Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios. E hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma ferramenta que eu utilizo aqui pra poder fazer minhas análises na Amazon, que é o AzinZen. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês contratam o AzinZen, como você vai utilizar a ferramenta, quais são as funcionalidades que ela tem e o quão importante é você ter uma ferramenta pra poder analisar os seus produtos. E lembrando que na descrição desse vídeo você vai ter um link que vai te dar 30 dias gratuitos com a ferramenta. Sim, você vai poder testar a ferramenta antes de você pagar. Mas lembre-se, você tem que usar o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, aí sim você vai conseguir esse desconto. Mas sem muita enrolação, bora lá pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês como que essa ferramenta funciona. Bom, depois que você acessou o link que tá na descrição, que vai te dar 30 dias gratuitos, você vai vir aqui na parte de pricing, ele vai abrir essa tela principal, você vai clicar em pricing, vai abrir aqui os planos disponíveis pra vocês poderem contratar. Eu sempre contrato o plano anual porque eu já ganho 60% de desconto. Eu pego a ferramenta completa no plano Advanced, que me libera todas essas ferramentas aqui, o conjunto de todas as ferramentas do AzinZen por completo. Tá, e eu pago 149 dólares uma vez só por ano. E ainda assim recebo meus 30 dias gratuitos. Porém, pra você que tá começando, se quiser começar com o plano Starter, você vai pagar 7,95 por mês. Você ainda assim vai ganhar os seus 30 dias gratuitos. E depois você pode migrar pro plano Advanced, que ele vai te dar mais ferramentas e não vai ter limite de algumas coisas dentro do AzinZen. Então a gente vai seguir aqui como se fosse contratar o nosso plano de 149,95 por ano. Basta você clicar aqui no plano que você escolher. Aqui ele já vai tá te mostrando o que você tá contratando. Tá vendo que você vai começar com 30 dias de Free Trial. Então você não vai precisar pagar agora. Tá dizendo aqui ó, 100% free to get started, no credit card required. Então você não vai precisar colocar o seu cartão de crédito. Ele é 100% free pra você começar. Basta você colocar o seu e-mail aqui. E clicar em get started, depois você colocar o e-mail. Daí você vai preencher o seu primeiro nome, o seu último nome, a sua senha, confirmar a sua senha. E aqui se você tivesse um promo code, você também adicionaria. Dá uma olhada na descrição dessa aula também, se eu não conseguir um promo code. Quem sabe você consegue mais alguns dias de desconto. Eu não acredito que vai funcionar mais do que 30 dias. Mas talvez você consiga um promo code pra você conseguir um descontinho de 10% na hora que você for pagar o plano total. Se tiver, vai tá aqui na descrição desse vídeo. Tá? Então dá uma olhada lá. E depois que você prosseguiu, vai ter duas opções. Pra você manter o seu teste em ilimitado ou apenas o básico. Basta você clicar na primeira opção em ilimitado e seguir pra próxima opção. Bom, logo em seguida, depois que você prosseguiu com todos os passos, ele vai abrir essa tela pra você. Onde você vai poder escolher o plano. De novo, né? Pra você poder realmente colocar o seu cartão e subscrever. Basta você escolher aqui o plano. E ele já vai dar a opção pra você fazer o download da extensão. Como eu já possuo a extensão instalada, eu não vou precisar. Mas basta você clicar aqui que ele vai instalar a extensão do Asinzen pra você no Chrome. Depois que você instalou, basta você fechar. Voltar aqui de novo. Aí depois você pode vir aqui no menu. Na parte onde está o seu nome. Vai até Amazon Integração e clica pra conectar com a sua loja. Basta você clicar aqui que ele já vai abrir a sua loja. Lembrando que você precisa colocar o login e senha da sua loja. E permitir o aplicativo dentro da Amazon. Mas isso vai ser feito assim que você clicar em conectar. Que ele vai te redirecionar pra página da Amazon onde você pode fazer isso. Bom, depois que você fez essa configuração. Eu só vou mostrar pra vocês aqui as opções que tem aqui também de subaccounts. Onde você pode colocar mais pessoas aqui pra poder acessar o Asinzen junto com você. No caso, os seus VAs. Aqui você tem a parte de planos novamente. A integração com a Amazon que é onde nós estamos. Que é os seus pagamentos. O seu perfil. E aqui pra você sair da conta. Depois que você adquiriu o plano. Já vai tá assim pra você. Pra você cancelar a subscrição se você quiser. Porém o meu já tá aqui contratado. Tudo certinho. Vai expirar em 2024. E aqui você pode clicar também pra você ver a integração com a Amazon. Que já vai ter sido feita. Mas agora bora lá na Amazon que eu vou mostrar pra vocês. O que que essa ferramenta faz. Bom, eu vou utilizar esse produto aqui como exemplo. Pra gente poder mostrar como funciona essa ferramenta. De cara que você já vê que a ferramenta está aparecendo aqui. Parece ser bem pequenininha. Mas basta você clicar aqui que ele vai abrir o painel todinho. Tudo isso daqui é informação dessa ferramenta. No qual você vai ter muita informação pra você poder analisar o produto. De cara que a gente já consegue ver o painel dele onde tem a calculadora. Que basta você clicar nesses painéis que ele vai abrindo e fechando aqui. Eu vou deixar dessa forma pra gente poder ver. Tá? Tem como você mudar aqui também em cima. E tem como você adicionar mais painéis vindo aqui em configurações. E aqui mesmo em configurações você tem mais opções aqui pra você poder configurar. Seus alertas, seus links, suas notas, perfil. Aqui na parte de suporte direto por aqui você consegue. E aqui pra você configurar cada painel desse aqui. Se você quiser adicionar alguma informação a mais. Eu não configuro, eu mantenho dessa forma. Tá? Eu não troco nada. Então eu vou dar uma sequência aqui mostrando pra vocês de painel a painel. E como que a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. De uma forma inteligente pra que nos dê resultado. Aqui a primeira opção, quando você linka direto com a sua loja. Ele já vai mostrar pra você se você é elegível ou não pra poder vender esse tipo de produto. Lembrando que é esse produto dessa listagem. E aqui do lado você pode clicar e ele já vai te redirecionar direto pra sua loja. Pra você já adicionar o produto lá na loja. Aqui ele mostra o tipo de produto. Se ele é Danger Good, se ele é Meltable ou não. E ele vai mostrar sempre nessa janelinha aqui. Ao lado a gente tem aqui o IP. Ele mostra se possivelmente alguém tomou um IP ou não. Se tem algum registro ou alguma carta. Alguém foi lá e clicou aqui. E mostrou, ó, recebeu um IP nesse produto. E eles avaliam se realmente recebeu. Eles deixam a ferramenta aqui amarela pra você tomar cuidado. Um sinalzinho de advertência. E ao lado são marcas que você pode adicionar também clicando aqui. Que você mesmo imagina que possa ser que você receba um IP. E você pode adicionar aqui. Você coloca uma listinha no Excel. Com vários nomes. E ele vai ficar vermelho pra você. Tá? Mas isso aqui é você mesmo que adiciona. Então se você quiser adicionar. Basta você pegar as marcas que você já sabe. Ou quando você tomou um IP. Você pode vir aqui e adicionar o nome. Coloca o nome aqui da marca que você recebeu o IP. E aí sempre quando você acessar essa listagem. Pra você lembrar vai estar vermelhinho aqui. Pra você saber que não vale a pena você vender. Pra você não se prejudicar. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem a parte do nosso ranking. O Best Seller Rank. Que mostra que esse produto aqui. Ele tá no ranking 1002. Na parte de Office Products. E dentro do sub-ranking Packing Tape. Ele tá no número 15. É um ótimo produto. Ele tem uma estimativa de vendas de 4860. Lembrando que esse número não é exato. É uma estimativa em cima. Dos números aqui dentro da própria Amazon. E esse aqui é o valor de faturamento. Desse produto nos últimos 30 dias. 85.439. Esse produto ele é top 0.01%. Quando o produto é top assim. Ele vende muito. É um produto que vende muito bem. É um produto muito interessante pra trabalhar. Essa ferramenta ela mede o produto por top. Então sempre quando você ver aqui que o top do produto é baixo. Você vai saber que ele vende bem. Aqui embaixo você tem a calculadora do FBA e do FBM. Essa aqui é a primeira do FBM. E aqui do FBA. Ele já mostra aqui em cima também as ofertas. Quantas pessoas que estão anunciando no FBA. E quantas no FBM. O preço que ele já puxa aqui é o preço do Buy Box. Então quando você for colocar o seu preço de custo de aquisição desse produto. Você vai jogar aqui embaixo. Então suponhamos que você pague 5 dólares no produto. Mais 5 dólares de envio. O seu custo vai ser 10 dólares do FBM. Ele já vai calcular aqui pra você o seu profit. O seu ROI. E a sua margem. Já vai te mostrar aqui a porcentagem. Quanto que você vai lucrar. E do outro lado o FBA é a mesma coisa. Então se você pagou 5 dólares. Suponhamos que você vai gastar mais alguns dólares. Pra poder mandar pra Amazon. Na sua preparação. Vamos colocar mais 1,50. Então seria 6,50. Assim você também já tem o cálculo de quanto que você vai lucrar nesse produto. O seu profit, ROI e margem. Aqui embaixo você tem o seu break even. Ele vai te mostrar o seu preço mínimo. Pra você recuperar o valor de investimento. Pagando todas as taxas da Amazon. E recebendo o seu valor de investimento de volta completo. Aqui o menor preço. E aqui um pouco mais abaixo você tem o histórico do Best Seller Rank. As quedas do Best Seller Rank. A estimativa de vendas. O Buy Box. O Amazon Price. Você consegue ver o preço da Amazon aqui separado. Diferenciado. E o Buy Box. Você consegue ver que não foi só a Amazon que ficou no Buy Box. E as novas ofertas aqui. Um pouco mais abaixo você também tem mais opções aqui. Onde mostra o Waze, UPC, Code. Mostra o EAN. Mostra o peso do produto. A largura do produto. A dimensão. E a quantidade de pack. Aqui mais abaixo a gente tem um gráfico também. Que é próprio do Ozenzen. Eu utilizo pouco. Eu prefiro utilizar mais o gráfico do Kipa. Porém você pode utilizar aqui também. Eu sempre dou uma olhadinha por cima. Quando eu estou utilizando essa ferramenta. Mas eu sempre foco mesmo em trabalhar com o Kipa. Bom. Então essa é a cara principal. Da forma que eu utilizo aqui. Tá. O Ozenzen. Tem como você adicionar mais coisas aqui. Como eu disse. Tem mais opções aqui. Vocês podem mexer aqui nelas. E alterar e deixar do jeito que você quiser. Como eu disse. Você pode trocar aqui também as configurações da calculadora. Você pode vir em um por um aqui. E alterar e deixar da forma que você quiser. Eu prefiro manter padrão. Do jeito que veio. E eu mesmo coloco os valores que eu quero. Depois se você fizer isso. Basta você clicar em salvar. Ou se você conhece alguém que usa uma configuração específica. Em relação dentro aqui do Ozenzen. Você pode pedir para elas exportar a configuração para você aqui. Ela exporta a configuração para você. Manda para você. Você consegue importar. E ele vai alterar todinho aqui. Da forma que a pessoa utiliza também. E lembrando. Se você quiser saber mais sobre o Ozenzen. Mais estratégias que eu utilizo aqui. As estratégias mesmo. Para poder fazer a busca dos produtos. Você pode optar por adquirir o treinamento Amazon Expert. Que vai te ensinar do zero ao nível avançado sobre Amazon. Basta você clicar no link da descrição. E você já vai ser diretamente redirecionado para a página de compra do produto. É um treinamento desenvolvido por mim. No qual vai te ensinar sobre todas essas ferramentas que eu mostro aqui no canal. E estratégias de vendas que eu utilizo na minha loja. E aí. Você gostou da ferramenta? Você vai adquiri-la? Não se esquece que o link está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Para receber sempre aqui novos conteúdos do canal. Porque a gente está fazendo isso para ajudar vocês. Beleza? E não se esqueça de mais uma coisa. Dia 29 é o prazo final para você se inscrever no treinamento Amazon Expert. Sim. Nós vamos encerrar as vagas. E depois do dia 29. Não adianta você vir me falar que não conseguiu. Porque eu avisei desde hoje. Estou avisando muito tempo atrás já. Que vai fechar o treinamento. Porque eu preciso dar uma atenção especial para as pessoas que entraram no treinamento. Para poder conseguir ajudar elas a fazerem suas primeiras vendas. Algumas pessoas já estão fazendo suas primeiras vendas. E se eu fosse você eu não perdi essa oportunidade. Beleza? Não se esquece de dar o like no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!